Anteriormente em Dave My Cry 4 O cara ali acho que ele morreu, hein? Nossa, olha o nome da arma, Lucifer Uma arma infernal capaz de convocar um número infinito de rojas explosivas Que quedam suspendidas em aire Que eu não vou usar Ah não, pô, pera um pouquinho É melee, é melee, pô! Ah, que da hora, é melee, mano Não Pô, mas aí eu mandei aquela, hein? Fala pessoal, tudo certo? Eu sou Antinculto, seja bem-vindo ao meu canal, galera Estaremos aqui continuando nossa jornada Nossa saga em Dave My Cry 4 O último capítulo aí a gente recebeu uma arma nova, né? A famosa Lucifer Não gosto muito de falar esse nome, então vamos falar Cramonhão Ela é bem bonita, né? Ela fica ali como estilo, ó A gente tem a maleta também pra usar Ahn... Tá, isso aqui é só com o Nero, eu acho Enfim, a gente não testou isso aqui ainda Deixa eu pegar isso aqui, aliás Que agora chegou um ponto que eu não tenho como upar essa... Essa coisa aqui Não tem orbs Cara, eu não sabia que ia chegar nesse ponto Mas eu não tenho orbs E óbvio que eu vou parar pra matar uns inimigos Só pra testar isso aqui Né? É, ou o jogo me obriga a fazer isso Ah, grudam nos caras Mano, ele não para de bater, que isso? Como que eu faço pra detonar isso? Ah, detona sozinho Mano, isso aqui é muito bom Tá Ah, legal Tentando descobrir os combos Cara, isso aqui é legal Meu Deus do céu, viu, mano Eu sempre faço isso sem querer, velho Mano, a gente só tem arma legal agora Ah, entendi como é que eu detono Mano, é só arma braba, velho Isso aqui é muito da hora Ah lá, aí você joga a rosa e detona, sacou? Quero ver como é que vai funcionar esses caras aqui Ah, eu sabia que tava faltando uma Beleza Eu sabia que tava faltando uma, cara Beleza Eu tô usando sem querer Legal Cara Ah, eu não vou conseguir fazer de novo Pra quem não sabe o que que tava faltando Era justamente a... o boomerang Né? E eu consegui fazer ele umas duas vezes ali Puta, mas aí eu meio lasquei Peraí Legal A maleta, ela... ela vem do nada, tá? Eu não tô usando porque eu quero Legal Essa arma aqui é boa Eu devia ter upado ela em vez das manoplas O problema é que apareceu aquela hora Aquela hora apareceu a droga que a gente queria, mano Aqui, ó É analógico pra trás É isso aqui que eu tava procurando Lembra que eu falei que era o que eu mais ia usar? Ó É o contrário da maleta É pra trás O ruim é que fazendo isso daí Eu vou demorar muito pra conseguir fazer Ahn... E eu vou ativar muito a maleta até conseguir também Não sei se vale muito a pena Ah, cara, eu gostei Ela não tá upada, essa... essa arminha aqui do cramonhão Ah, de novo, mano Ah, de novo, mano De novo Ah, funciona... Nossa, funciona pra tirar o... Caraca, ela suga o negocinho do... do... Daquele bicho com capa lá Calma aí Calma aí Bom que fica tudo grudado no cara Calma aí Nossa, mas demora muito pra trocar de arma Mano Oh Eu posso não tá conseguindo com a proeza necessária Fazer os combos Mas que é legal ficar tentando fazer É Ó, pra quem não entendeu ainda, ó Você marca os caras Tá vendo? E depois você detona eles Basicamente é isso Dá pra detonar antes também Caraca, mano Toma Eu sabia que tinha alguém aqui Isso aqui funciona nesse bicho também É, eu sei uma coisa que funciona A maleta funciona nele Só que ela demora muito pra usar também Ó lá Ela atira o bagulho do... do bichinho rapidão Mas ela em si não dá muito dano Enfim Só que a luta tá demorando bem mais assim, né Eu não sei o que vocês acham dessa... 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 Tática de... Usar armas por estilo Porque assim É legal? É Mas demora muito mais pra matar também, né É... Tá demorando bem mais A... A maleta ela é boa Tipo, ela mata mais rápido Mas... Eu sinto que os punhos dão bem mais dano Talvez por ter se duplado até o máximo, né Enfim Eu vou continuar mais um pouquinho com isso aqui, mas... Se eu ver que tá demorando demais Beleza Ah, aqui voltou os inimigos normal, pô Calma aí Será que eles não morrem, mano Com a maleta Cara, talvez se eu tiver cercado também seja bom isso Eu não sei se vocês notaram que ele espalha essas flechas pelo caminho também Não, calma aí Legal, é isso que eu queria fazer Deixa eu ver uma coisinha A maleta no modo demônio não muda, né Interessante Calma aí, muda pra isso aqui É, eles não mudam no modo demônio Geralmente as armas elas tem outra função, né Cara, eu ainda não entendi qual que é a função dessa navezinha aí Sabe Não me parece ser tão útil assim Beleza Eu mudei o estilo pra mim não ficar Colocando essa droga dessa Dessa maleta na partida toda hora, né, mano Meteram o cachorro mesmo E agora é obrigatório matar Beleza Beleza Caraca O cachorro tomou um puta dano só com a espada Com a espada não, com a rosa Calma aí Toma Ah, legal O meu tiro parou na parede e o dele não Bom É legal usar Mas talvez não seja o mais eficiente, né A gente ganhou várias armas melee E apenas uma Range, né Enfim Ah, então Agora a bolinha faz isso aqui, ó Viu? Em vez de puxar a maleta Será que ela não faz mais nada? Ah É, ó Tem outros modos aqui, enfim É tudo questão de você se adaptar com elas, né Deve ter uns caras que jogam com isso aqui De um jeito que não deixa nem os bichos andar Não é o meu caso Aliás, a gente tá indo pra aquela estátua gigantesca lá, né Não me perdi completamente no jogo ainda Ah, esse aqui tira bastante Beleza Calma aí É esse aqui, ó Nossa, esse aqui tira na hora Quase Calma aí, cara Você não vai fugir, não E não é que ele fugiu? Olha isso, mano Que brisa Ah, esse é o inimigo que eu mais gosto de matar, mano Não sei porquê Caraca Toma cabana do que tomando Morrendo aqui pra eles Não, dá licença Uh, não Não Não, pera um pouquinho, mano Tá demorando demais isso Beleza Só pra dar uma agilizada Eu tenho que pegar a manha também de como De como fazer uns combos com isso aqui Que tá meio esquisito, saca? Ah, legal Aqui a barra rosa serve pra outras armas também Olha lá, ó Tá aumentando o tanto de O tanto de lança que tá vindo Tá vendo? Beleza Olha esse aqui, resistiu Passa na minha frente de novo Não 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 deu tempo Caraca Mano, eu tô tentando trocar de arma faz meia hora já Ora, ora Com você eu não vou brincar não Porque você demora pra caramba pra morrer Isso, isso Não vou brincar Diz ele Enquanto eu erra todos os ataques Beleza Aquilo ali demora muito Pra Aquele cara ali é muito forte Eu não tenho bagulho pra melhorar já isso aqui, mano Pô, eu tô meio cabulado com isso Eu não tenho armas Almas orgulhosas, mano Cara, eu vou desupar isso aqui Pra ver se eu consigo upar ela Foi Vamos ver se agora muda alguma coisa O soco só tá bom mesmo por conta do combinho, né Eu tirei o outro negócio ali que não precisava Essa foi a minha Assumpção Que esses demônios Seriam muito inferiores No face De suas tácticas Você summa e matou Summa e matou Eu falo de ver a lógica aqui Isso Diz O preço para pagar Mano, virou uma peça de teatro isso Verdade O preço para pagar Uma luta no pé Poxa Para não aceitar E agradecer Pessoal O Senhor A moda Que Mocos Ausalem A Origem 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 Eu estou aqui para reclamar o que é direito de mim. O vilão! Isso é o que? E isso é por isso que eu aguento em suas mãos! Você vai seguir em uma posição de minha quest. Eu encorajo... Uma oportunidade de lutar um ser de uma grande delusão como você. É um sujeito. Ah, mas aí ficar puxando o cachorro é covardinha, mano. Vamos ver se tira muita vida isso. Bom, nele que eu quase nunca chego perto dele, talvez seja uma boa. Ou não, né? Legal, os cachorros deram F. Não! Nossa, quem vai dar F aqui sou eu, peraí. Eu não tenho nem estrela, eu não comprei nada. Meu Deus, mano. Eu nunca pensei que seria tão difícil acertar alguma coisa com essa arma. Então eu vou trocar para a nossa queridinha. Não vai, mano. Caraca! Vai! Boa! Boa Rebelion, é nóis. Bora! Aqui talvez, nessa missão aqui, seja melhor fazer o... O básico. Saca? Calma, 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 calma! Hum... O cara tá apelando. Olha o bicho que ele jogou. Ah, mano. Nossa, esse ataque eu tinha esquecido disso. Ah, legal. Pelo menos isso aqui eu tinha bastante. Não vai não. Calma aí. Legal. Que desgraçado, mano. Calma aí. Calma aí É isso Cara, isso funcionou que nem uma luva Aqui, filho da mãe, ele solta a arma Calma, 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 não Não vai recuperar a vida, não É isso, soltei a bomba nele Cara, desce daí, por favor Eu não tô te vendo, mas você tá morrendo Trouxa Não vai ter que ter uma diferença Entre nós Você subiu à sua humanidade É tão simples Mas você não é humano Então por que eu sou inferior? Você assume que humanos são perigáveis Ok, sim, seus corpos não tem a habilidade de um demôn Mas humanos possam algo que os demônios não O que? O que é isso que os demônios precisam? Por favor, por causa da minha pesquisa Por favor, me diga! Mandou bonita Legal que a luta toda teve uma pegada de teatro, né? Até nesse fim Cara, muito bom Muito bom, mano É, como sempre A parte do Dante tá sendo bem melhor do que a do Nero, né, mano? O Nero não é... O Nero não é lá muito o personagem que eu curto É, mato Isso aí vai afetar aquela estátua, será? Cara, se eu puder usar a Yamato vai... Nossa, ia ser da hora, hein? Com certeza não vai dar Mas que eu ia ficar bem feliz e eu ia Ah, mano, sempre B vai se lascar Se bem que eu usei o bagulho dourado lá, né? Não tem como não ser um B Cara, será que vai dar pra usar a Yamato, mano? Tava que não tem o mesmo impacto do Virgil usando, mas... Mas continua sendo a Yamato, né? Você conseguiu voltar? Isso é uma espécie E uma para ir Precisa alguma companhia? Ah... Eu acho que você melhor ajudar os outros Try to get them as far away from here as possible Got it Legal Chegamos no Gigante, hein? Enfrenta o Salvador Deixa eu só comprar um... Já que eu não... Não... Já que eu não posso upar Eu devo ter dinheiro pra... Uma água benta Isso aqui sempre me ajuda Ah... Comprar estrelas de vida Ah, eu tenho que comprar tudo que dá aqui Porque... E uma gema dourada Legal Bom, enfim Galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Faz todo o rolezinho aí que eu sempre peço Se você gostou mesmo Compartilha Que eu vou agradecer demais Eu vou ficar muito feliz, beleza? Galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou um abraço Até mais Tchau Tchau Tchau